Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Diego e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um react Hoje, novamente, Nerd Hits Cara, a galera tem gostado bastante, a gente também Porque a gente tá embalando aí de fazer Nerd Hits mais ou menos de 2 em 2 dias, tá ligado? É, até porque eles tão lançando coisa pra caralho e... E pô, a gente tá mesclando isso, cara, com o conteúdo padrão do canal Então a gente não tá deixando a desejar pra ninguém A galera do Geek tá tendo bastante conteúdo Geek e a galera padrão aí do canal, tá ligado? Tá tendo bastante conteúdo também E é aquele negócio, a gente faz 3 vídeos por dia e não tem porque ninguém ficar bolado Porque se a gente faz 1 a cada 2 dias, significa que saiu um react diferente a cada 6, tá ligado? É, mó doideira, né? Mas hoje a gente vai tá reagindo ao rap do Frieza, Imperador do Universo E é do Dragon Ball Super no caso, tá ligado? Nerd Hits, vocês pediram pra cacê... Mano, eles pediram muito isso aqui, véi Ô, vocês encheram, né? Vou caralho Então vamos fazer ele pra vocês porque, mano, a gente teve até que refazer a votação por causa desse som aqui, tá ligado? Exatamente, por mais que naquele caso a votação tenha confirmado o resultado anterior A gente viu que vocês queriam muito que a gente fizesse react Então a gente não podia deixar passar, mesmo que tivesse saído outros na frente Então a gente vai fazer o rap do Frieza Então é isso, galera, vocês já sabem como funciona Comentem aí qual que deve ser o próximo react geek aí no Versace Eu já vi o do Akatsuki que vocês tão pedindo bastante Vai sair essa semana, fiquem tranquilos Mas, bora reagir Like, se inscreve, ativa o sininho Gabriel na voz É, a gente não tinha falado Gabriel na voz, então o bagulho vai ser louco Inscreve Segue a gente nas redes sociais, aquele bagulho aí Bora reagir porque... Basta apontar o meio O mundo se rebaixar a mim Eu causei a explosão Que acabou com a raça do Sayyad Dominar em seu planeta Porque pra mim vocês não passam de insetos Verme e abaixe sua cabeça Profeça O imperador do universo Frieza Quando isso é todo esse nome paralisa O imperador que essa galáxia precisa Destruirei tudo atrás das minhas esferas Serei imortal como um deus dessa era Minha profecia Dizia que o homem ia acabar com a minha vida Não deixarei nenhum desses vermes com vida Dando risada, apontando para cima Transformei o planeta verde e tá em cinza Namaku, Zeydin Vejam que minha verdadeira forma é assim Goku, olhe para mim Vou matar todos que cê ama começando pelo Curin Explodiu Veio a sua frente, você não fez nada Só assistiu Como fogo de artifício Mais de cinquenta mil é o suficiente Pra te causar arrepio Basta apontar um dedo O mundo se rebaixar a mim Eu causei explosão Daqui a pouco a raça do Zeydin Dominar em seu planeta Porque eu não vi Vocês não passam de inseto Quer brilhar mais de sua cabeça Vocês são Imperador do universo Mesmo ferido Nem o Deus me para Tô certo disso Hoje o Goku sangra Terão pesadelos com roxo e pele branca Se eu morrer eu levo junto a raça humana Só mais um planeta que eu destruo essa semana Conheça o inferno que hoje queimará em chamas Podem achar que eu perdi a batalha O ser mais forte do universo sobrevive até uma Genkidama Contra o Super Saiyajigun Elevo minha força interplanetária Aguente meu que aumentando o Goku Vejam minha forma dourada Ninguém tem poder pra me enfrentar Podem até me cortar em pedaços O maior vilão dos animes tem poder até vagando no espaço Vedita fique calado Você sempre será o meu escravo Seus esforços não valem de nada O seu povo por mim já foi exterminado Basta apontar um dele O mundo se rebaixar ali Eu causei a explosão O que acabou com a raça do Saiyajig Dominar em seu planeta Porque pra mim vocês não passam de inseto Verme e abaixe sua cabeça Confusa Liberador do universo Yeah, 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 yeah Mano, caralho, é isso, tá ligado? Quando vocês pedem muito uma coisa, a gente sabe que vai ser absurdo, tá ligado? Tipo, não tinha como não ser absurdo o bagulho sobre o Freeza, tá ligado? Porque é um personagem, como ele diz, tipo, o vilão mais conhecido de todos os animes, tá ligado? O principal vilão, assim. É, pelo menos aqui no Brasil, a gente pode dizer que ele voltou pra Dragon Ball Super, ele se confirmou como talvez o vilão mais conhecido, assim, de todos os animes. E não só isso, como... Cara, você pode não assistir Dragon Ball, tu pode não assistir, mas tu conhece o Freeza, tipo... Todo mundo conhece o Freeza, tipo, ele é um vilão muito conhecido, além de desenho, além de qualquer coisa, tá ligado? Ele é meio que uma referência quase que na cultura, tá ligado? Tipo, Dragon Ball, no geral, é uma referência na cultura muito forte, tá ligado? Exatamente. E principalmente pra galera que é da nossa idade, é um pouco mais velha, tá ligado? Que pegou a época, digamos que, do Dragon Ball original. Exatamente, o original, assim. E conseguiu acompanhar essa parada até hoje. Todo mundo tem meio que um local no coração muito especial pro Dragon Ball, assim, mesmo que goste de uma porrada, gente. Exatamente, tá ligado? E nesse som, Gabriel, que, mano, novamente surpreendendo, trazendo uma gama de flows foda. Cara, ele encaixou cada palavra naqueles flows dele, tipo, as coisas encaixavam, mano. É foda, não sei como é que esses manos escrevem as letras dele, velho. Mas o flow dessa música é uma coisa que a gente precisa separar a parte, porque foi uma coisa que remete muito à referência do Dragon Ball em si, tá ligado? Por causa das aberturas. Você pode perceber que ele usou muito os tons que os cantores da abertura de Dragon Ball usavam, principalmente em alguns momentos do refrão. E foi por isso que assim que ele fez sua primeira vez, eu olhei pra câmera e falei, caralho, eu peguei essa referência. Porque isso é quando você leva a um tipo de referência que vai além da letra e além, às vezes, de você estar construindo só a música, tipo, pra todo mundo entender. Porque muita gente vai conhecer o Frieza, mas se você não necessariamente conhece o anime, você não vai pegar essa referência. Você vai pegar só que foi um flow da hora. Mas se você conhece, fica muito mais legal. Tá ligado, mano? Tipo assim, além dessa questão do tom, mano, o Gabriel trouxe um monte de flow muito cantado, tá ligado? A música em si, ela foi pesada, mas ela foi muito melódica também, tá ligado? Porque é muito a parte melódica representando essa parte do Frieza de querer, de dominar, tá ligado? Superioridade. Então, era um melódico, mas um melódico de tensão por ele realmente dominar, por ele exterminar as pessoas, tá ligado? Apesar da gente saber que, claro, ele nunca vence, porque... É, ainda é Dragon Ball, ele ainda é um exemplo comum, tá ligado? Exato, tipo, assim como todos os animes e quase qualquer arte, existe uma coisa muito importante que é o poder do protagonista. E que você pode ser muito uma foda com o protagonista, mas você não vai ganhar dele porque ele tem esse grande poder que... Que é o poder do protagonismo, tá ligado? Exatamente. E ele transparece muito isso, eu achei incrível também, achei legal também que no final eles mostram... As cenas do Shiren, que é tipo, depois de tudo que o Gabriel contou na letra sobre a história do Vegeta, De ele ter matado lá, exterminado o planeta do Vegeta... O planeta Vegeta, tá ligado? Exatamente. Tudo que ele falou sobre o Frieza, tá ligado? Tudo que ele contou, toda a história dele ali, tudo que ele conquistou e foi dominando, matou o Kuririn, pai, etc e tal. E aí, pra no final mostrar ele lutando junto com o Goku, tá ligado? Tipo, contra o Jiren, que foi um dos ápices do Frieza no Dragon Ball Super. Isso também mostra bastante até onde os animes podem chegar, porque... Quando o protagonista muda, olha como é que o poder do protagonismo é flipa. É louco você pensar naquela parte já do Dragon Ball Super, porque... É que tem um deus criança que resolveu... Não, não, já é muita doideira ali, que tipo, o Frieza tá junto com o Goku, o Android tá ligado contra o outro... Mas ele não tem opção, essa que é a parada. É, então, é louco, porque aí você lembra de todos os outros desenhos, todos os animes, tá ligado? Tudo que aconteceu no timeline da história deles, que falou que no final eles se unirem. Até, exatamente, até por isso que eu acho que muito da música ficou atrelada... Não, não, a música ficou atrelada ao Frieza do passado, tá ligado? Não, não, mas até por isso que eu acho que a cena ficou tão legal no final, porque... Eu acho que esse fato que eles exploraram muito na letra, que foi justamente ele ter... É, caralho. Esse fato que eles exploraram muito na letra, que foi justamente ele ter explodido o planeta do Goku, o planeta Vegeta... Ele não é muito lembrado pela galera hoje em dia, até pela história que o personagem já foi apresentado durante o anime. E isso aconteceu antes, tá ligado? Então, eu achei muito legal eles relembrarem as pessoas de quem é o Frieza de verdade. Tipo, por mais que a galera tenha muita afeição por ele, o grandissíssimo filho da puta... É, então, é porque a galera, às vezes, tipo, vendo o bagulho assim, foi bom pra mostrar que foi só a parte, tipo... Esse é o Frieza. Tudo que aconteceu no Super de fato, ali, aquela parte que eles se unem e tal, cara, meio que não tinha opção, tá ligado? Ele não passou a ser uma boa pessoa, ele jogou sendo ele lá dentro, tá ligado? É aquele negócio, tipo, ou eu luto junto com ele ou vou morrer. Eu quero matar os outros, não quero ser morto, tá ligado? Essa é a lógica. Mas não acha que, pra continuação, ele vai ser um mocinho, não acredito nessa ideia, não? Não. Mas, voltando pros tempos que ainda se passa o som, tá ligado? Contou muito bem a história dele, como sempre, tá ligado? Trouxe toda a intensidade. Quando ele vira o Goku, quando ele vira o Frieza dourado, mudou a voz do Tom. Mudou a voz, ele fez toda uma ponte no som pra poder dar uma atenção justamente pra aquele momento, até porque eu acho que, fora essa parte original, foi a parte maior, assim, de referência da letra. Da parte nova da vida do Frieza. Exatamente, tá ligado? E com muito flow, muito quebrado, achei bem violento, tá ligado? Já puxando pro beat do Sidney Scassio, cara. O Sidney Scassio sempre quebra. A intensidade é foda. E, mano, dá muito, ele consegue passar a sensação real da parada, tá ligado? Do personagem. Enquanto o Pio na mix, né, cara, é um mano que nunca deixa a desejar. Eu acho que... Trabalha muito bem os adlibs. Todo mix que ele faz ali no Melisma, tudo, você ouve tudo. A música, ela tá perfeitamente mixada, tá ligado? Eu acho que nesse som, o Pio, ele é um dos grandes destaques, porque muito dessa parte que eu falei, da referência da música, em própria referência à abertura do anime, foi feita na masterização, por mais que tenha que ter tido toda aquela contribuição absurda da voz e do beat. Mas é um destaque que a gente tem que botar na conta dele aí, porque, porra... Pio 028, a massa. Mano, todas as imagens também, a forma que foi montada, o bagulho ficou brabo, acho que pegou as imagens ideais, tá ligado? Deixa eu discutir o som. Montando a timeline, bem, muito bem feita, com cenas antigas, cenas recentes, tá ligado? Depois finalizando lá no Dragon Ball Super de fato. Parabéns a todo mundo, 7 minutos muito brabo. A pedido de vocês nesse vídeo, que realmente pediram bastante, então continue pedindo, comentem aí quais que vocês querem aí, que apareça no canal. Like, se inscreve, ativa o sininho, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E vocês querem que a gente volte fazer live? Comenta aí se vocês querem que a gente faça live, o horário que vocês querem que a gente faça live. Comenta aí, comenta aí. E certo? Até o próximo vídeo. Valeu.